Vou escalar um nó de maneira manual e a gente vê um tempo que leva Inclusive uma coisa interessante o José Silva até perguntou sobre o que é equivalente ao Fargate no Azul é o Container Apps que a gente vira e mexe mostra aqui nas lives também Isso ele é chamado dentro do AKS de Virtual Nodes por isso que a gente citou também bastante Virtual Nodes Beleza Vou compartilhar minha tela aqui, Renato, rapidinho só para a gente ver um pouquinho dentro do Azure como funciona os nós dentro do Azure já falei um pouquinho em outra live mas vamos recuperar aqui Deixa eu colocar a tela cheia aí tá beleza se puder dar um zoom aí, Diego dá uma ajudada Show Então, como a gente estava falando aqui é o ambiente de de Kubernetes do Azure o serviço gerenciado de Kubernetes do Azure que é chamado de AKS ou Azure Kubernetes Services e como a gente falou ali no início da live a gente consegue fazer o Bruno citou a gente consegue fazer toda a configuração por aqui então, por exemplo eu tenho meu Node Pool esse daqui é um é um de desenvolvimento então eu só tenho um Node Pool eu poderia ter um aqui de sistema outro para as aplicações mas nesse caso aqui como é só de desenvolvimento eu tenho somente um com dois nós em cada um e aqui, né se eu fosse configurar o Auto Scale como o Bruno citou antes eu posso aqui, ó porcentagem configurar deixa eu só ver isso é porque aqui eu estou no sistema então posso colocar o máximo de nós defino o máximo de nós porcentagem e fazer toda a configuração por aqui então aqui eu tenho já dois nós no ar, né então já estou rodando com dois nós e agora a gente vai ver como funciona esse Auto Scale eu vou escalar Virtual Machine Scale Set o Azure Kubernetes Services usa um outro serviço do Azure chamado Virtual Machine Scale Set que é um agrupamento de máquinas que a gente tem dentro do Azure então esse serviço aqui eu posso utilizá-lo também ah, eu tenho uma aplicação aí não é o recomendado, tá pessoal mas já peguei caso tem uma aplicação que ela precisa rodar em máquina virtual e eu preciso escalá-la de alguma forma então eu coloco dentro do Virtual Machine Scale Set as minhas máquinas virtuais o meu template de máquina virtual com a minha aplicação rodando e eu posso fazer a escala dela por aqui nesse caso o AKS utiliza também esse serviço, né que para ele fazer essa escala dos nós ele gerencia um Virtual Machine Scale Set aonde ele tem uma imagem padrão configurada e ele vai fazer esse scale então eu vou fazer aquele teste para a gente calcular o tempo eu vou solicitar aqui vou dar um scale node pool vou ter que mudar ele para a forma manual ele está em Auto Scale no mínimo 2, no máximo 5 e aqui as configurações aí ó, a configuração que eu falei tá vendo o scale method ali ó manual Auto Scale ali em cima aqui, deixa eu dar um zoom aqui cara, no Azure é tão simples quanto isso você configura o Auto Scale isso aí enquanto que na AWS você tem que colocar lá o Auto Scaler e configurar colocar tag nos nodes enfim, se você estiver usando um template de terraform isso é tranquilo mas se você for fazer na mão é meio chatinho mais chatinho a primeira vez mas assim vocês tem que concordar também que mesmo com as facilidades que o portal do Azure traz no dia a dia com 300 mil coisas para você fazer não dá para você gerenciar as coisas na mão a melhor opção fica o alerta aí para o pessoal por isso que é tão importante você estudar a infra como código porque para você resolver assim um problema pontual durante uma POC algo isolado beleza mas quando você está com 300 mil coisas rolando em paralelo fica difícil é, vou ser bem sincero eu sempre busco fazer esse tipo de configuração ou via AWS AZCLI no caso do Azure ou via terraform porque é isso ficar dependendo do painel cara é mó saco eu e Bruno trabalhamos em consultoria a gente sabe o que é o dia inteiro não tem como ficar o dia inteiro mexendo o painel gerenciando infra de cliente por painel então tem que ser por infra como código aqui a gente está mostrando só para aprendizado mesmo mas a gente pouco utiliza o portal beleza então eu vou só colocar ele com o número 3 de mínimo só para a gente ver ele escalando aqui vamos ver em quanto tempo ele vai deixar disponível essa imagem então daqui a uns minutinhos ele já começa a aparecer o novo nó aqui só uma das coisas assim enquanto aparece o nó aí só uma das coisas que me pega esse negócio de infra como código que às vezes o cliente chegando em você e fala ah, mas tem aqui no painel não é só usar você fala é a mesma coisa assim cara se falar assim beleza então então está o seu front-end aí você vai você mexe no código aí que está publicado em algum lugar depois depois você lembra de mexer no repo né é a mesma coisa tipo se você parar para pensar pensando analisando friamente cara é uma é um equivalente né de fazer uma burrada né isso aí olha só eu já mandei escalar dentro do AKS ele nem começou a criação da máquina ainda no virtual machine scale set então para a gente ver o tempo que leva um tempinho ó nem começou a aparecer aqui a máquina virtual ainda ó aqui ele já diz que está read vamos ver se eu estou no certo aqui será que eu fui narrado mas vou fazer uma pergunta será que se você trocar para aquele é tem tem uma 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 imagem do Azure também para container né que é o Azure container se não me engano não lembro você fala um serviço para hospedar imagens não não o tipo de imagem do do kubernetes tem um que é do Azure container Azure container image for AKS deixa eu pegar aqui para o API management tem uma imagem isso aqui ó já está disponível mas ele levou aqui vamos ver quanto tempo para disponibilizar ele mostra aí o tempo de atividade aqui no activity log qualquer coisa no K9S também vai né create seis minutos é ele levou aqui ó em torno de cinco de seis seis minutos ó para fazer cinco seis minutos ele leva em média para escalar o nó e deixar ele disponível dez e vinte e quatro é três minutos na verdade ele começou dez e vinte e um e finalizou dez e vinte e quatro três minutos para deixar disponível é é um tempo considerável né é perto dos sessenta segundos né o virtual node também aqui ele levaria o mesmo tempo ali da da WS três minutos e às vezes né dependendo da imagem pode levar até mais tempo aqui deixa eu ver se eu tenho como selecionar a imagem na criação do cluster isso que é o o SKU do sistema operacional agora tem tem o disponível o Azure Linux será que não é mais rápido é isso que eu quis dizer é mas eu não sei onde eu tenho opção eu acho que a gente não tem opção de de selecionar qual é o sistema operacional ali tá vendo o SKU dá um adicional ó tá vendo que tá ali tá o S Ubuntu vê se você consegue selecionar o Azure Linux ah Azure Linux verdade ele é otimizado vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui vamos tentar adicionar um novo e vamos fazer um teste então node pools sabe um demo que eu queria muito fazer Diego qualquer dia é pegar uma máquina na WS de na mesma versão do AKS e e alterar o o template dela pra fazer join num cluster AKS e o inverso é verdadeiro fazer uma máquina da da Azure fazer um join no sistema no 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 tá aparecendo um node aqui que eu não sei se é você quer ganhar algum você quer ganhar algum prêmio da WS e talvez você vai perder suas oportunidades hein cara e ver quanto tempo quanto tempo o indiano leva pra descobrir que a máquina tá lá no Azure velho tem tem indianos e indianos né nesse mundo né pegar o mesmo tamanho de nó aqui D4 DSV5 só pra gente comparar banana com banana e se não me aparecer esse tamanho tá aqui auto scale mínimo um máximo dez e depois a gente tá vamos nesse aqui então ele vai criar um novo virtual machine scale set porque eu criei um novo node pool e depois a gente escala ali ver se melhora esse tempo vamos tirar já essa scale set não sei Renato tu já usou o Azure Linux eu crio sempre no default e sempre uso o Ubuntu aqui eu sempre uso o default eu tô usando o Azure Linux gente provavelmente é uma imagem customizada é uma imagem segundo a Azure o Azure Linux é uma imagem customizada pra rodar container fazer fazer alguns testes para ver como se desempenha comparado ao ao boot e depois mudar a outra pergunta eu não vou fazer quem é que usa a imagem Windows aqui tem algum caso tem um caso cara tem um caso que o cara usa o Windows que medo assim cara esse negócio de container com Windows a Microsoft tenta insistir não mas assim cara o próprio .NET você vai pegar lá aqueles benchmarks lá como que é o nome daquela empresa que roda os benchmarks agora me fugiu Bruno ela compara Node Java peraí mas assim cara Tech Empower Tech Empower eu ia falar Tech Crunch eu falei porra de onde calmei Crunch cara mas assim os caras fazem os benchmarks com Linux o .NET hoje é mais rápido em Linux inclusive fica aquela eterna dica que a gente dá pro pessoal né pô cara você vai utilizar .NET putz faz tudo pra Linux é o mais viável hoje em dia né ele subiu aqui então o novo virtual machine scale set com o nosso Azure Linux e agora eu vou colocar pra escalar deixa eu só ver se ele já liberou aqui se tá com sucesso ok vamos escalar pra três nós pra dois nós pra ver quanto tempo vai levar dois nós 10h33 vamos ver quanto tempo vai levar lembrando que no outro foi em torno de três a quatro minutos ele já começou o processo então só não liberou ainda o 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 Ainda carregando. Acho que vai dar praticamente o mesmo tempo. Não, foi mais rápido. Foi quanto tempo agora? Vamos só pegar o final do log aqui. Não, esse daqui ele não atualizou aqui ainda. Mas deu em torno de um minuto. Um minuto e trinta. Metade do tempo. Provavelmente, às vezes até mais rápido, porque a gente está olhando pelo painel. Tem um delay ali. Tem um delay. A gente poderia olhar por dentro da KS. A gente veria de forma mais rápida. Mas fazendo o teste aqui pelo portal, reduziu o tempo mesmo. Valeu pela dica aí, Bruno. Vou fazer alguns testes com esse cara aqui, ver como se comporta. Eu tenho um cluster em produção usando o Azure Linux. É? De boa. Funcionando bem. Funciona bem. Eu acho que o único cuidado que a gente tem que ter é... O Azure tem mar aqui na ARM? ARM? Pelo que eu me lembro, tem. É recente, mas eu acho que tem sim. Tá bom. No EKS, na AWS, as máquinas ARM já tem algum tempo. E elas são 5% mais baratas, se eu não me engano, comparado às suas equivalentes x64. E aí, no caso de... Aí, ó. Nas máquinas ARM. Elas são mais baratas. Qual que é o problema de usar uma máquina ARM? É que você tem que recompilar a sua aplicação para rodar em ARM. Não é só, tipo, colocar e... Vambora, galera. Mas temos sim. Ah, beleza. Só aproveitando que eu falei de... de virtual machine scale set e AKS aqui, é que dentro do Azure, como que é feita a cobrança, né, do AKS. O AKS, no serviço de AKS de Azure Kubernetes Services não tem cobrança nenhuma. Então, esse serviço gerenciado não tem cobrança. A única coisa que é cobrado são meus nós. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esses dois virtual machine scale set, eu tenho dois node pools dentro daquele meu cluster. Um rodando o mundo e outro rodando o Azure Linux. E aqui eu tenho três máquinas com esse tamanho, D4, DS e V5. E aqui eu tenho mais duas com esse mesmo tamanho. Então, como é que eu calculo isso? Vou pegar aqui. Máquinas virtuais. A tela aparece aqui, o AKS, mas se você colocar adicionativo, ele só vai me perguntar os nossos. Vou adicionar máquinas virtuais e depois adiciono no AKS se minha máquina colaborar. Nossa, estou com uma calculadora aqui cheia de... Então, olha aqui, está me enganando. com custo de cluster. Se você puder dar um zoom aí, Diego. Mudou, eu não estou sabendo. É o que a gente estava falando no início da... Mas é para camada standard somente, né? Ah, no pricing ele tem essa diferença, se você pegar a camada, tem a camada gratuita. Isso, não produção. Então, como é que eu calculo? Vamos pegar o tamanho daquela máquina, voltando aqui. Cara, posso ser sincero? Qual que... Como que eu sei que meu AKS é standard ou gratuito? Porque você... Onde eu seleciono isso? Quando você cria o recurso, você consegue colocar o tipo do workload. Workload que vai rodar. Normalmente, dev teste é considerado gratuito, né? Tem um pequeno custo porque ele vai usar aquelas VMs mais baratas, mais... Depende do tipo de workload. No caso, vai ser o dev teste, ok? Que é bem limitado. Mas para testar, quebra o galho, né, Diego? Isso, mas a gente consegue também na camada gratuita criar como dev teste, mudar o tamanho dos nós, tá? E também adicionar mais node pools. Então, tu não teria o custos. Mas daí, tu não teria o mesmo suporte SLA de uma camada standard. Então, isso que é o cuidado que pode ter. Eu posso rodar workload de produção, criar ali, depois eu mostro aqui a criação na camada gratuita, só que o meu SLA não será o mesmo e o meu suporte também não. Eu depois já apresento isso para vocês. Só mostrando aqui, então, cinco máquinas virtuais, 730 horas, daquele modelo, que é o que eu pagaria na camada gratuita. Eu estou fazendo uma comparação aqui. Quanto de CPU e memória tem essas máquinas que você pegou? Essa daqui tem... Dois núcleos, dois CPU. Não, não. Essa daqui, ele... Espera aí que ele estava pegando uma ALI. Calma aí, calma aí. Só para mim fazer a mesma... 4 vCPU e 16 GB. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na AWS, só para a gente comparar. Vamos lá. Custou por máquina, 164 dólares. 165, arredondando. Sem utilizar reserva, né? Quanto que deu aí por máquina? O total. Eu até te veria trolando você, até poderia fazer aquela história da API de novo, mas eu vou fazer uma coisa nova no KEDA que você vai achar interessante. Deu certo aqui. Tá. Já te libero aí. Quanto que deu aí, Bruno? Não, pode... Se quiser gastar mais um tempinho aí, Diego, fique à vontade. Tranquilo. Ó, eu peguei... Vamos ver essa calculadora de novo ali, só para... você pegou o quê? Cinco máquinas. É, eu posso colocar cinco aqui, eu estava calculando de uma. Cinco máquinas com 4 vCPUs e 16 GB de RAM. Mostra para mim o valor. 800? 824,90. 568,47. É. Só que eu estou usando spot. Você consegue definir spot aí? Deixa eu ver se eu tenho... Pela calculadora eu não consigo definir spot, eu só... Ah, eu adoro, porque eu sei que não dá para definir. Então, se eu reservasse por um ano, então a instância reservada por um ano baixaria para 563. Tá, vamos reservar aqui por um ano. Compute saving... Compute saving plans por um ano. Vai ficar 426. Aqui fica 563. E por três anos vai para 376, né? Aí, por três anos aqui também vai baixar equivalente na AWS. Cara, posso ser sincero? Eu trabalho muito com Azure, mas eu nunca consegui achar um cenário que é mais barato. É. se perguntar de banco de dados se o Dirceu estiver na live, você corre o risco de tomar uma bordoada, hein? Não, normal, gente. Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que alguém me mostrasse e falasse, não, Bruno, aqui é mais barato. Fique tranquilo, Bruno. Foi só uma piadinha. Aqui, ó. De fato, é essa opção. Eu não estou aqui defendendo, não, gente. Não sou esse cara de AWS. Vamos embora, velho. Como diria um amigo meu, você não é cheito ortodoxo. O cara conseguiu inventar esse conceito na faculdade. Ô, Renato, está vendo aqui a minha tela? Olha só. Eu também imaginava que quando tu definia a configuração do preset do cluster, que ele definia, né, qual era a camada. Mas olha aqui que aparece outra opção aqui agora. Isso daqui é novo para mim. Então, eu vi hoje criando o meu cluster de teste. Ele vem como free daí, né, e daí ele até comenta aí, olha, você vai ser cobrado por VM, Stories de uso, Network, né, e daí quando você faz esses testes malucos que eu faço com queda, você gasta um pouquinho de networking aí, né? Também, né. Mas aí a minha pergunta, ele automaticamente vai te tirar da camada free para a camada standard? Não. A camada free, na verdade, vai ter essas limitações de infraestrutura. Você não vai conseguir ir além, né? Dá até para você configurar um auto-scaling de infra, mas é bem limitado, né, a expansão que ele vai fazer, né? Porque assim, ó, um comparativo na AWS, você nem consegue selecionar essa gama de opções do API Server. cara, é serviço de EKS, né, de Kubernetes, acabou. Era que no Azure era assim antes, agora que eu não ouvi isso aqui, aqueles adicionários às camadas para tirar mais um valorzinho. Então, olha só, menor que 10 nós na camada free, produção 5, ó, aumentaram aqui o limite, antes era mil nós por cluster, né, Renato? Mas o Kubernetes atualmente não recomenda acima de 3 mil nós, hein? Porque, eu vou até ver a documentação, pode ser que eles tenham atualizado, mas até o ano passado era até 3 mil nós, porque senão você teria problema de rede e acima dessa quantidade de nodes, na própria documentação pedia para você entrar em contato com a Google. É, dá para confirmar isso, mas antes era o limite mil aqui. Ó, e a Premium te dá dois anos de suporte nas versões, né? Esquece, consideração para grandes clusters. É. Não mais do que 110 pods por node, não mais do que 5 mil nodes. Ah, 5 mil nodes. Não mais do que 150 mil pods ao total, não mais do que 300 mil containers. É, então é o limite máximo que a Microsoft adicionou aqui nessa camada. É. E quem tem, agora fica a pergunta, isso daqui é uma avaliação até para os clientes que nasceram, né, na versão que só existia uma versão que era a gratuita e agora que possuem mais de 10 nós e agora precisam mudar para o Stanley. Ah, só usar o Terraform. Não, esse não é o problema. O problema é explicar para o cliente que ele vai ter um custo extra de... Vamos ver por cluster aqui. Você sabe que isso vai empurrar os caras para utilizarem o container apps, né? É, o container apps e outras nuvens, né? Cara, mas a AWS é o mesmo valor, cara. A AWS é 73 dólares pelo serviço, é. Mas aqui era gratuito, né? Ah. Cara, negócio de coisas gratuitas na nuvem é que nem a piada daquele fornecedor de substâncias duvidosas, né? Começa gratuito. Daqui a pouco o cara está levando sua casa, né? Pega a camada prime aí, deixa eu ver o que tem. É suporte que eles vão colocar? O que é? Suporte. Aqui, ó, a diferenciação. que requer dois anos de suporte. Na versão, provavelmente, né? Eu vou poder ficar com uma versão de dois anos atrás. Isso que eu me entendo. Ah, não, mas isso é importante. Para não ter que ficar fazendo upgrade toda hora? não, cara, não é nem isso. Eu vou pegar um exemplo real, tá? Trabalhei com uma empresa de grande porte. Cara, você não chega nos caras e fala vamos atualizar semana que vem? Esquece, cara. Os caras pedem plano de rollback. Cara, rollback em cluster. Você entendeu? Você vai fazer o update para a versão 29 e não tem rollback. Qual que é rollback? É recriar. É recriar o ambiente. Então, mas os caras pedem plano de rollback, os caras querem testar todas as aplicações. Cara, só essa quantidade de requisitos que é um sistema de missão crítica, você não consegue fazer uma atualização com agilidade. E uma frequência menor, né? Exato. Então, aconteceu dos caras estarem na versão 1.14 e o cluster está na 1.26, velho. E aí, o que acontece? A AWS, ela vai atualizando o IPI server, enquanto que os seus nodes vão ficando na versão 1.14. Chegou uma hora que descasou o negócio. Falou, a 1.21, descasou com a 1.14 e parou o cluster dos caras em produção. Sabe que tem uma coisa interessante? Quando você cria o cluster aí, antes ele até, eu lembro que não tinha isso por um bom período, agora dá pra você programar até quando que você quer executar updates automáticos no cluster. E daí, pelo que eu estava vendo, aí, ó, todo domingo, né, ele roda isso. Mas aí é um update de segurança, né? Segurança. Sim. É de segurança e ele, e o tipo de node ele tem que ser homenaged, certo? Tu pode selecionar, né? Porque se ele não for o gerenciado, o tipo de node, pelo menos, na AWS, eu acredito que o Azure é a mesma coisa, aí a questão de segurança é por sua conta e risco. Pois é. Você sabe que o pessoal tem a ilusão, aí entra naquela velha matriz de responsabilidade da cloud, né? Que a segurança é tudo do cloud provider, né? Não é, né, cara? Não é. E nisso daí que isso acontece os ataques, né? O nosso amigo Bertuzzi que o diga, né? Passa o dia vendo isso hoje em dia, né? Sim. É porque assim, ó, falei. As opções. Então, eu tenho três opções, tá? Nenhuma. Então, eu vou ter que fazer você o responsável, né? Não gerenciados, os updates do sistema operacional vão ser aplicados automaticamente. E o node image. O AKS suporta os nós, né? Com um novo VHD. Então, ele cria uma nova imagem lá dentro do Virtual Machine Scale 7 contendo o Security Fix dentro do Bug Fix numa cadência semanal. Então, eu vou ter que atualizar. Vou ter uma tarefa de atualização dos Virtual Nodes. Ele só vai me entregar uma imagem, um Virtual Red Disk, né? Um VHD com essas novas... com os novos patches de segurança, né? Isso que eu entendi aqui. concordo. Então, essas três opções... vão ter que ver... Obrigado.